Fala, pessoal! Hoje vamos começar mais uma aulinha de matemática e hoje nós vamos aprender trigonometria do zero. Nós vamos aprender os primeiros conceitos de trigonometria. Bora pra aula! Antes de começar essa aula, eu vou pedir a você que ainda não se inscreveu no nosso canal, que se inscreva. Nesse canal vai ter muita novidade, muita aula nova, dicas sobre ENEM, dicas sobre vestibular e concursos. Não esqueça de deixar o seu like, seu comentário e acionar as notificações clicando no sininho que fica no canto superior direito. Então, boa aula! Então, pessoal, aqui no quadro agora nós temos um triângulo retângulo. Triângulo retângulo com os pontos A, B e C. Aqui nós temos um ângulo alfa do ponto A. O lado BC é o lado oposto ao ângulo alfa. Lá no Teorema de Pitágoras, nós vimos que os lados adjacentes ao ângulo alfa são chamados de catetos. Então, o lado AC é chamado de cateto. E o lado BC também é chamado de cateto. O lado oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Hipo-te-nusa. O lado, o cateto que é oposto ao ângulo alfa é chamado de cateto oposto. E o cateto adjacente ao ângulo alfa é chamado de cateto adjacente. Cateto adjacente. Vamos agora ver a nossa primeira definição, que é o seno. Então, nós vamos calcular o seno de alfa. Seno de alfa será igual a cateto oposto, que nós chamaremos de B. O cateto adjacente nós chamaremos de C. E a hipotenusa nós chamaremos de A. O lado AB é A, o lado BC é B e o lado AC é C. Então, o seno de alfa é cateto oposto, que é o B, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, aqui nós temos a nossa primeira definição. Seno de alfa igual a cateto oposto, B, sobre a hipotenusa A. Seno de alfa é igual a B sobre A. Agora nós veremos a nossa segunda definição, que é o cosseno. O cosseno desse ângulo alfa será cosseno de alfa igual a cateto adjacente, que é o C, sobre a hipotenusa, que é o A. Então, o cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, sobre a hipotenusa A. E aqui nós temos a nossa segunda definição. Então, agora nós iremos para a nossa terceira definição, que é a tangente. Então, a tangente do ângulo alfa será igual a cateto oposto, que é o B, sobre o cateto adjacente, que é o C. Logo, a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente, ou B sobre C. E aqui nós temos a nossa terceira definição. As três definições básicas, onde nós aprendemos a trigonometria do zero. Então, agora aqui nós temos um resumo do que acabamos de aprender. Definição de seno. Seno de alfa é igual a cateto oposto sobre a hipotenusa. Cosseno. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Tangente. Tangente de alfa é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Então, pessoal, agora a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Vamos calcular a tangente de alfa, cosseno de alfa e seno de alfa, para esse ângulo alfa aqui, tá? Para este exemplo. Então, vamos calcular primeiro o seno de alfa. Seno de alfa é igual a cateto oposto, que é o 2, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 13. Nós aprendemos lá em radiciação que não podemos deixar a raiz no denominador, então multiplicamos o numerador e o denominador por raiz de 13. Vai ficar 2 raiz de 13 sobre raiz de 13 vezes raiz de 13. Raiz de 13 vezes raiz de 13 dá 13. Logo, o seno de alfa será igual a 2 raiz de 13 sobre 13. Agora vamos calcular o cosseno de alfa. Cosseno de alfa é igual a cateto adjacente, que é o 3, sobre a hipotenusa, que é a raiz de 13. Então vai ficar 3 raiz de 13, né? 13 vezes raiz de 13 e raiz de 13 vezes raiz de 13. Isso vai nos dar 3 raiz de 13 sobre 13, né? Raiz de 13 vezes raiz de 13 dá 13. Logo, o cosseno de alfa é igual a 3 raiz de 13 sobre 13. E por fim nós vamos calcular a tangente do ângulo alfa. Tangente de alfa é cateto oposto, que é 2, dividido pelo cateto adjacente, que é 3. Então aqui já está pronto, né? Tangente de alfa é igual a 2 terços. Então, pessoal, agora vamos fazer um exercício. Aqui nós temos um prédio, tá? Esse prédio projeta uma sombra no solo e essa sombra tem 57 metros de comprimento. Os raios solares que formam essa sombra fazem com o solo um ângulo de 30 graus. O exercício quer saber qual é a altura desse prédio. Veja que a altura do prédio, ele é um cateto oposto ao ângulo de 30 graus. E a sombra de 57 metros é um cateto adjacente ao ângulo de 30 graus. Por isso que nós vamos usar a tangente desse ângulo de 30 graus para descobrir a altura do prédio. Então vamos lá. Tangente de 30 graus é igual a cateto oposto, que é o x, sobre o cateto adjacente, que é 57 metros. O dado nos forneceu que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. Então no lugar da tangente de 30 graus nós vamos colocar raiz de 3 sobre 3, que é igual a x sobre 57. Isso vai nos dar x igual a 57 raiz de 3 sobre 3. Aqui dá para simplificar o 57 por 3, dá 19. Então x é igual a 19 raiz de 3. 57 dividido por 3 dá 19. Então a altura do prédio será x igual a 19 raiz de 3 metros. Pessoal, antes de terminar essa aula eu vou dar um aviso para vocês. Baixem a nossa lista de exercícios sobre essa aula. São 10 exercícios, todos com gabarito, tá? E o link está ali na descrição, para vocês baixarem. Isso para ajudar vocês aí com os estudos. Não esqueça de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, o seu comentário, e acionar as notificações clicando no sininho, que fica no canto superior direito. Então, até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.